O que é a fórmula? Não é só simplesmente classe C2, porque nós estamos interessados em polinómios de Taylor que podem ir até grau P, por exemplo. Imaginem que queremos ir até grau P e, portanto, se queremos ir até grau P, as funções têm que ser não só de grau de classe C2, como classe C3, C4, etc., até P. Portanto, queremos garantir regularidade até à ordem P. E vamos usar uma notação um bocadinho que pode parecer estranha, mas que é bastante útil quando temos muitas variáveis e o grau é maior do que 2. Portanto, temos aqui um multispoente, introduzimos este multispoente, que vai estar associado ao facto de derivarmos a nossa função muito regular em ordem à primeira variável e o I1 vezes. Depois, derivamos, depois, ou ao contrário, às vezes lê-se da direita para a esquerda, em ordem. Temos derivado em ordem à segunda variável, I2 vezes, e por aí fora, e derivamos em ordem à última variável, In vezes. A função F. Exemplo. Só para recuperar um exemplo feito no módulo que eu me estou a referir e que vai ser um exemplo que depois vamos utilizar para escrever o polinómio de Taylor de grau 3. Portanto, função Fxy é elevado a x² mais y. E que é uma função de classe C infinito. Portanto, até pode ser, podemos continuar indefinidamente a fazer derivadas parciais que vão ser sempre funções contínuas até qualquer ordem. Portanto, se chamam-se funções de classe C infinito. Pronto, então, por exemplo, o que é que significa a derivada do multispoente 2,0 desta função? Só para ver agora com esta notação. Portanto, isto significa que vamos fazer a derivada em ordem à primeira variável, que é x, também se pode escrever d2, dx2, duas vezes de e elevado a x² mais y. Portanto, isto é uma conta que se faz facilmente. Derivamos uma vez em x e isto fica 2x vezes a exponencial. Derivando outra vez em x, isto fica e elevado a x² mais y, que se pode pôr em evidência. Portanto, isto é a derivada do produto. Derivamos esta, multiplicamos por aquela. Portanto, fica 2. e depois derivamos esta, que fica 2x, como a multiplicar por 2x, isto fica 4x². Certo? Portanto, isto só para explicar nesta notação como é que se pode escrever a derivada do multispoente 2,0. Uma propriedade que é comum a funções polinomiais de uma, duas ou mais variáveis. Portanto, os coeficientes associados, agora está escrito é com esta notação do multispoente, portanto, coeficientes associados a multispoentes, podem escrever-se como derivadas com o multispoente i da função polinomial avaliada em zero sobre o fatorial de i. Exemplo. Vamos mostrar que, para o polinómio em duas variáveis x, y, que é o polinómio 5x²y de grau 3, certo? Do grau de um polinómio faz, somando aqui assim os poentes dos produtos das variáveis, portanto, este tem grau 3 porque é 2 mais 1. E, portanto, vamos mostrar que o coeficiente deste polinómio de grau 3 é, de facto, 5. Portanto, vamos verificar que 5 é igual à derivada com o multispoente. Portanto, o multispoente agora vai ser do grau 3, mas vamos ter que fazer multispoente 2,1. Ou seja, derivamos 5x²y duas vezes em x, uma vez em 1, avaliado no ponto 0,0, e dividimos por 2 fatorial, 1 fatorial. Pronto. Então, a ordem é indiferente, mas podemos começar por derivar em ordem a y. Portanto, isto vai ficar a derivada em ordem a x, duas vezes de 5x². Quanto ao denominador, isto vai ficar 2, porque 2 fatorial é 2, 1 fatorial é 1, portanto, fica 2. Então, isto fica 5 meios da derivada duas vezes em x, de x². Portanto, uma vez fica 2x. Derivamos mais uma vez, fica 2. Este 2 simbolifica com este 2 e sobra 5 e acabamos de verificar esta propriedade. Estamos, então, a chegar ao nosso resultado final, que é a fórmula para o polinómio de Taylor. Polinómio de Taylor, grau k. Portanto, grau k1 pode ser até 0. Grau 0, portanto, o grau está aqui. Vai de 0 até k. Pode ser 0, 1, 2, etc. Portanto, vamos reter termos até grau k. Grau k de uma função f. A função vai ter que ser, pelo menos, de classe ck. Certo? Regular até ao grau k. Num ponto A. Num ponto A, definido num aberto de Rn. A nossa função é N variáveis. E o que nós queremos, no fundo, o que é que significa este H? Está aqui escrito. É o vetor incremento ou decremento ou variação em torno do ponto. Portanto, isto vai dar a aproximação até à ordem que exigimos de uma função suficientemente regular. E, portanto, esta é a maneira mais geral de escrever um polinómio. Está aqui. O que você quer dizer, do ponto A. Tem muita beleza? Obrigado.